Um ano e um mês de puro carisma e simpatia de uma intimidade com a câmera que vem de berço. Essa é a Cecília Roncalho Wilbert, a bebê de Gaspar que está fazendo sucesso na internet. Filha de Alex e Karina, a menina viralizou com seus vídeos nas redes sociais. Nas produções, Neneca, como também é chamada, mostra para o público um pouco de sua rotina e reage às interações com a mãe Karina, que ela chama de Minha Senhora. Dizendo, eu sou uma piada para você, Minha Senhora. Me diz qual a necessidade. Você prometeu que hoje era sem cantoria da sua parte. Minha Senhora, o que a gente combinou. Mas essa história começou antes mesmo de ela nascer. A gente criou o diário da Cecília quando eu estava grávida ainda, com a ideia de criar um diário virtual para ela, assim, para ficar mais fácil quando ela for maior, né? Para ela ter acesso rápido, assim. E era só para amigos e família. Só que daí a gente começou a postar os videozinhos dela no TikTok e aí viralizou. O que virou hábito nas produções é o momento em que Cecília se prepara para fazer sua alimentação. Os conteúdos são produzidos com narrativas de acordo com as expressões da bebê, que conquistou milhares de seguidores, ou melhor, titios e titias pelo Brasil. Os titios e as titias são os fãs de Neneca. Juntando suas redes sociais, são mais de 200 mil seguidores, também de fora do Brasil, que acompanham a bebê diariamente. No dia a dia, Neneca gosta de fazer bagunça na casa, espiar pela janela para fazer fofoca e, quando sai, esquecer o cartão para o pai pagar a conta. Outro momento preferido da bebê é passear com seu jipe, produzida com seus óculos escuros. Tem também a parte do bom dia, que todo dia ela acorda sorrindo, então ficou... já... tem gente que fica esperando o bom dia dela, sabe? Que quando ela acorda, eu já gravo ela sorrindo e já posto o bom dia no Instagram. Para fugir do habitual, adivinha qual foi a primeira palavra que ela aprendeu a falar? Vai chachar para a Aica. Aica. Aica é a cachorra que Neneca costuma brincar em casa. Levando em conta que o perfil era apenas para registro da infância da bebê, a família não esperava que os vídeos fossem tomar tamanha proporção. Com o sucesso, Neneca chega a receber até cartas e mensagens dos fãs. A gente recebe muito mensagem, mensagens bem bonitas, falando que os vídeos dela ajudam... Ah, eu estou com depressão, ansiedade e os vídeos dela me acalmam, sabe? Sem ter ideia de como será o futuro de Neneca nas redes sociais, os pais pretendem continuar postando os vídeos para que a bebê possa ver quando crescer e também continuar alegrando uma multidão com o seu carisma. Desde o início não era uma coisa que a gente fez pensando em fazer que ela é famosa ou que os vidinhos fizessem sucesso. Era mais para a gente mesmo, sabe? A gente vai continuar fazendo vidinhos, né, Cesse? É, porque se a gente parar, as Cetias vão ficar bravas, né? Ahn? Pode parar de fazer vídeo da Cesse? Céu! Música 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 Legenda Adriana Zanotto